Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é a Lili MC e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês diferenciado, mentira, diferenciado né, do react, vocês se pediram aí com... Com o MC Faião, é diferenciado, é o vídeo que a gente tá gravando, é a mesma brusa que eu não fui lá trocar não, aí eu tô com a mesma brusa do outro vídeo que vai tá aí, que a gente vai deixar aí na tela pra vocês no final do vídeo, aí tô falando mesmo, pô, aí que a gente tá gravando seguidão, tava assim que era pra vocês não verem, porque eu fiquei com preguiça de ir lá trocar, mas é isso daqui. É tudo bem. A gente hoje vai fazer react da batalha de Bud Polk e Mike versus Winnet e Black, é isso né gente, é isso. É mesmo, tá geral lá falando que essa batalha foi equilibrada, porque foi gasta-sonho e ideologia, pediram pra me chamar pra essa batalha por causa da gasta-sonho e da ideologia, vamos ver no que que dá. Vamos ver como é que foi essa batalha. Caga a mão pra cima na humildade, vamos ajudar a roda de rima aqui, energia pros MC rima da melhor forma. Musik rima da abertão. Você tá ligado que eu faço a rima que se encaminha Não sabia que entrou Papai Neto ou MC Caveirinha Você tá ligado mano que agora eu faço a rima no português e no playfix Ei Todd, não pisa no boot, se não vira o bicho Ele vai vira o bicho e eu sou o tal do MC Caveirinha Se mano só faz as imagens da internet e eu vou te chamar de MC figurinha Ai, sabe o que é? Por isso que suas ideia não bate É MC figurinha e o boot block e os dois bonequinhos de zap Ah mano, quem é mais postura? Eu não vou falar que você é feia pra não poder ofender a feiura Porque você é muito feia mano, tá ligado, eu faço improvisado O bagulho é sério, olha só mano, tô dando na frente, tô retardado Calma sua boca, você não encaixa nesse beat, por isso que na batalha que você tomou o pau No seu caveirinha, no piso, no seu boot, na rima, você é um lixo, eu vou pisar nessa moral Calma sua boca, você não rima, figurinha, não configurado Pede agora na configuração, com roupa, figurão, você sai desfigurado Tudo decorada, e eu vou rimando agora pra tropa Quer falar de figurinha? Então não é guerra do alvo da copa Na moral, a rima é na batida Colô no bailão, pega as mina, porque aqui no colo a fibra é repetida Eu sou o megaba do alvo da copa, mas eu digo você esquisito Eu sou feio, mas já disse o pensador Eu sou feio, mas faço bonito, não é não? Então se liga, coisão Eu sou do alvo da copa com a vida E você que não entra no alvo da copa Você é sua figurinha repetida Calma aí, Winnie, te espere em seu joelho Você não é feio, é tão feio que é teu bicho papão Conta a tua história pro filho dele Porra, tu é feio, tá parado Pega o meu tempo, chega agora no teu trabalho Pra ser muito feio, mano Por isso que você não bate de frente comigo e tem que seguir atalho Bicho papão, só que você não entende a ideologia Pena que ele só vem na madrugada Eu sou filho dela e você sabe que ela é fria Cala sua boca, irmão Tenha oportunidade, então Você não passa a visão Fica de palhaçada E nunca rima nada Não pega a visão Cadê sua caminhada Isso é expansão Barulho pro primeiro Rorange É Tá preu, mano Foi cabuloso É Eu acho que teve mais punchline do lado do Mike e do Budi Poop Eu pensei a mesma coisa Do lado do Dali, o Black O Black é um excelente MC Mas ele deixou meio que a Winnie um pouco sozinha nas respostas Ele respondeu muito bem Só faltou mais a entonação pra entregar melhor Mas eles meio que excluíram o Black também Você viu que ele estava atrasando o Black É, atacaram muito a Winnie e excluíram o Black Então ele não teve muito o que fazer Sim Sim Meu Deus, concorrendo com esse primeiro round também Eu adoro esse beat É, então tá bom né É ideia que vocês querem, então tá bom Ele disse e falou da minha aparência Agora eu vou dizer porque minha rima inflama Até posso ter feia na minha cara Mas o importante de tudo é que da minha rima aí na cama não reclama Falou de caveirinha na improvisação Não tô rimando caveirinha, tô rimando caveirão É treta Ela vai perder e vai falar Epa Engraçado meu mano Rimando caveirão Mas soltou calor humano Cala sua boca Você não rima nada Fica quieto e para de palhaçada Aaaaaah Todas as mulheres vai embora Quando tu deita na cama até ela chora Porra todo mundo chora até deitar na cama Um bagulho é muito sério mano Se quiser não chama Agora eu digo que Toad não é macho Faça o Amina chorar Mas faça ela chorar por baixo Toad Toad O 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 É O 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 eu vou mandar mais uma, manda aí eu mando mais uma. Acabou ou acabou? Acabou, acabou. Vai, acabou ou não acabou? Acabou ou não acabou? Acabou! Acabou! Aí indagaram ela, pô, na hora, na hora da rima, pô. Aí complica, pô. É, mas eu acho que deu um terceiro. O Mike tentou puxar um que não ficou legal. É. Tem um leão do boot poke também que não teve tanto efeito e a Todd já veio quebrando. É, ainda cortaram ela. E o Black continuou perdido lá no bagulho, que ele mandou duas que eu não entendi. É assim que se decide. Não, mano, relaxa! Não, terceiro é alto, mas vai votar por quê, mano? Indagou a resposta do cara na última, pô. Tá de 1 a 0 pra Mike e boot poke, tá ligado? Pra dar terceiro o barulho tem que ser maior pra Todd e o Black, tá ligado? Mano, decisão é unânime. Se a plateia toda já pediu terceira, terceiro round, mano, não tem que votar não. Isso aí é patota pra passar em seu favorito. Sempre acontece. Barulho pra Black e o Winnick. Terceiro round, o Paté já pediu... Barulho pra Punt, Punt e Mark! Terceiro round, hein? Óbvio que é dar o Winnick, né? Essa parte é que é terceira. É. Esse dobblerone é pro cameraman. Te amo. A Isa te deu. Vamo lá! Vem, 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 terceiro round, vem! Vamos pra cima. Ei, Pató! Segura! Vem! Vem! Cheira! Vem, 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 vem! Lou 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 O E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! transactions! Você foi pegar a mina, mano! Na moral, ela não pegou você porque ela prefere Nescau, aí... No strike, ela largou você pra pegar no canudão do Mike Agora eu vou dizer, cê sabe a fita que eu acho mais terrível Eu vim do Rio representando SP e tenho que abaixar a minha rima nesse nível Nesse nível, o bagulho é muito sério e o bagulho é impossível Então fica na moral, eu tava no Rio fazendo beirinho com o Marechal Marechal, nesse argumento você manda mal Respeito, é mais uma conquista de um preto E você que há tantos anos aprendeu a rimar com o gueto A rimar com o gueto, e por isso que eu vou rimando aqui no enredo Meia com o Marechal, agora eu vou improvisar Mas foi uma homenagem, então quem tava lá? Na moral, tempo diz que respeita o rap nacional Meia com o Marechal, por isso eu adivinho Eu fechei com o Marechal e te mato num só caminho Me mata no seu caminho, entendeu? Foi nesse caminho que tu se perdeu Aí meu mano, eu gosto de proceder Eu respeito o rap nacional, só não respeito você Perdeu o que que aconteceu? Você não entendeu e nem compreendeu Se ela se perdeu, minha guia vem de Deus Sangue no preto é sangue, sangue preto é sangue meu É, eu esperava mais nesse terceiro round Eu achei que ia ser brabo, mas acho que deu Winnet Black Também acho que deu Winnet Black Pela falta de respeito que teve ali Por ordem derrima, barulho para a mão de Buck e Mike Winnet Black Mais uma vez Vamos nas mãos Vamos nas mãos Mike e Patrick, mão pra cima Black e Winnet, mão pra cima Claramente Ó, na frente já dá pra ver já que já deu Black e Winnet Claramente Pega a visão, pega a visão Os dois aqui, deu mais pra cá, tá ligado? Pode reparar Os dois lá, deu mais pra lá, mano Vamos decidir Repara lá e repara lá, né? No grito já eu achei que tinha dado mais Black e Todd Pelo amor de Deus, mano Quero saber quem ganhou, mano Meu Deus Porra Porra Se tivesse feito isso no começo e economizar Ter que contar aquelas mãos de três vezes Que se o Mike falou que tá a mesma coisa, como? Mas todo mundo que tá aqui, ninguém tá de brincadeira, certo? Se tem, cês quer ouvir falar de feiura, mano Cês quer ouvir falar feiura nas ideias Cês vai pra internet procurar feio por essa, farai Mas tá fazendo rap, tá gente Cê acha que nós quer ver essas merda? É o Mike de Aderma, não é aqui do lado, não Quem o Coldinho, quem o achou que ganhou Foda por outro, eu não tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra fazer a minha Mas o que você é de palhaçada, tá em casa Caralho Caralho Tô falando Com o treta mesmo É isso Pra mim, meu Dois a zero Eu quero que contas mal É grande demitivo Caralho Caralho É isso aí, Feijói É isso aí Mas como que ele fala que a plateia não foi honesta? Ele falou que Ele pode falar Não, ele falou Máximo respeito da sua pessoa Você acha que a plateia não foi honesta Mas você tem que respeitar seus fãs E entender a decisão deles A gente tá vendo o que tá acontecendo, tá ligado, mano? Não tem nenhum besta aqui, mano Sacou? Máximo respeito aos fãs do Mike Mas não, Todd e Black Caralho Caralho, cuzão Nossa Eu não sabia que tinha rolado isso tudo no final da batalha A menina soube, não Vamos comentar agora sobre esse round aí, galera Tá ligado Então, galera É... Pra mim, claramente, deu Como eu tinha falado O Inic Black não tem essa, tá ligado? Eu achei que foi um pouco de... Eu acho que ele meio que se... Não tô tentando achar pra falar, mas não acho Estrapolou em falar que ele tinha ganhado de 2 a 0, tá ligado? É A gente que assistiu, não acho que ele tenha ganhado de 2 a 0 Não mesmo Ganharam o primeiro round, sim Ganharam o primeiro round Mas o segundo Deixaram a desejar Cortaram o rima da dupla do Black Sim Tá ligado? Nada mais justo do que botar o terceiro Terceiro round, o Inic Black Sim Sem mais nem menos Foi isso Primeiro round eles fizeram muito bem O de Poker e Mike Eles vieram na gastação e funcionou, tá ligado? Uma das que destacou é O Bicho Papão conta sua história pro filho dele Foi muito da hora E eu achei maneirinho Agora o segundo round Eu achei que a Winnic foi pra cima realmente Ela já tava com um sangue no olho diferente O Black, ele não teve como se destacar nessa batalha Até porque não atacaram tanto ele Acho que a pressão tava mais toda em cima da Winnic O Black tem uma rima muito inteligente Mas pra essa rima pegar A pessoa tem que, tipo, provocar ele, tá ligado? A pessoa tem que ir lá Acertar o Black Pra ele poder devolver Tipo, em alto nível o grande estilo Ele mandou uma rima muito inteligente Mas não entregou tanto, tipo, quanto esperado Aquelas punch lá Acho que se tivessem catucado mais ele Ele teria soltado mais coisas Era só perturbar mais ele ali Que já era Eles iam ver merda Bud e Mike iam ver merda com o Black Sim Mas é isso, gente, tá ligado? Tipo, esse final eu realmente não sabia que tinha rolado isso Esse terceiro round foi bem xoxo, tá ligado? Tipo, não achei legal esse terceiro round Teve um vexamezinho ali no final ainda É, o Mike veio puxar duas gastações que não funcionaram Porque a Unity, mano Ela deu o papo reto, mano Tá ligado? Tipo, foi Ela não falou nada mais, nada menos não Sai de longe pra caralho Pra chegar ali Tipo, ter que passar por essa situação Tipo, é uma batalha que foi claramente ganha Passar por todo aquele Aue ali Só pra ver quem foi melhor Quem foi pior, mano É uma parada No Rio é liberado, mano No Rio você chega Pô, irmão seu preto Gasta ele mesmo de preto, tá ligado? Você fala vários bagulhos Agora em São Paulo é diferente, mano Cadê agora os defensores de internet? A plateia julgadora que crucifixa todo mundo lá, tá ligado? Pra poder julgar agora, tá ligado? Aí não aparece, mano, tá ligado? Por quê? Porque é MC de fora, MC famoso Aí dá aquela babada, tá ligado? Passa um pano Sempre passa um pano, tá ligado? Cadê aquela plateia? No Rio é liberado Mas São Paulo não é, mano Se qualquer outro cara de porte menor falar isso aí Ó, acaba a carreira Nem volta mais na batalha, tá ligado? Agora, fazer menção a preto e nescal pode, né? Agora em São Paulo, tá ligado? Virou bagunça Um bagulho que um cara com menos fama não pode falar Quem é famoso pode, né? Tá ligado? Tipo, cadê a plateia que não decidiu a batalha nesse momento? Realmente Tá ligado? É, e foi basicamente isso, galera Achei justo a Winnie te ter levado mesmo Eu já tinha percebido que tinha dado eles No primeiro puxada de grito, tá ligado? Eu já tinha percebido Acho que eles poderiam ter evitado todo esse fuzoei Tipo, eu acho que os MCs ficaram com mais Esse negócio na hora, tipo, de votar, tá ligado? Que eles requisitaram duas vezes votos na mão Sendo que ele poderia ter feito a segunda vez no grito E já ter tirado, tá ligado? Tinha resolvido Eles fizeram na última Mas foi isso, galera Vocês queriam ver aqui Nós trouxemos o vídeo Nossa opinião também está aqui Lembrando que é nossa opinião Se tiver sua opinião também deixa aí Lembrando de respeitar aqui nos comentários Os coleguinhas e a opinião alheia, né gente? Mas é isso Aqui vai cair o Instagram do MC Fael E ali vai cair o Dalini Aqui o meu Segue lá, galerinha E também vai cair o Instagram da Tsunami Energy Drink Aqui, ó Tá ligado? Novamente com a minha latinha sabor Blueberry Blueberry Eu vou te dar uma latinha sabor Blueberry Só pra você ficar feliz, cara Mas é isso, gente Tamo junto demais Segue a gente nas redes sociais Deixa o like aí Valeu, rapaziada E até o próximo vídeo do canal Tchau